A Palavra de Vida Eterna No Evangelho de São Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38 Naquele tempo o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, não tenhas medo Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Querido irmão, querida irmã, este texto do Evangelho é para ser praticado, é para ser vivido, a partir da graça de Deus que nos acompanha neste quarto domingo do Advento. Completa-se então a nossa preparação para o Natal. Esta palavra pode ser vivida quando nós criamos o clima necessário à escuta de Deus. Deus não se manifesta na confusão, no barulho. Precisamos experimentar o tempo do silêncio, da acolhida, o recolhimento, a aproximação das coisas de Deus para ouvi-lo no meio de tantas vozes que cercam o nosso mundo. Segunda forma de viver esta palavra, é que Deus tem um plano para cada um de nós. Maria recebeu uma missão especial, mas não deixa de ser especial a tarefa que nosso Senhor confia a cada um de nós. no estado de vida que lhe cabe, na missão que tem na igreja, na família e na sociedade. Diante da missão que nos é dada pelo Senhor, só vale uma resposta. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Terceira lição para vivermos esta palavra no domingo, é que o anjo não ficou perto de Nossa Senhora o tempo todo. Assumiu Maria as próprias responsabilidades, as próprias tarefas. Nós também não precisamos ficar à espera de revelações extraordinárias durante toda a nossa vida. Cabe-nos, antes disso, viver com responsabilidade a tarefa que nos é dada a cada dia. Tanto que Nossa Senhora, depois da anunciação do anjo, dando a sua resposta a Deus, dirigiu-se à casa de Isabel, como acompanharemos nos próximos dias, para servir, para amar, para fazer o bem. É palavra de vida eterna.